Hoje eu tenho que cair no bagulho de sangue Hoje eu tenho que cair no... Lago do Saque, aqui no meio aqui, ó Aqui no meio aqui, ó Aqui no meio, ó Lago do Saque Vamos lá então, galera Fazer a missão aqui com um barriguinho de Nescau E essa partida está sendo gravada, então Se ela for pro ar, não esquece de deixar o like E se inscrever no canal aí, que é nóis, mano Tamo gravando aqui ao mesmo tempo que tamo fazendo o live stream Ah, você não grava a outra, né? A outra eu não gravei, a outra eu não gravei Porque eu tava... Aquecimento, eu pensei que é da bosta Aqui no meio que é verde Aqui no meio tem dois baús, mano Nossa, eu joguei pra caramba naquela partida, mano Oh, tem cara aqui Ai, cancela, cancela a gravação Cancela a gravação Tá porra, tem um mosquito aqui dentro Corre, 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 corre Cancela a gravação, cancela a gravação Eu já morri Eu vou cancelar, vou cancelar Eu me matei, velho Ah, não Dá chance de me salvar Caveira, aqui onde que eu tô, tem um baú, caveira Vem cá, onde que eu tô, caveira Tem arma? Vem, 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 vem Aqui embaixo Aqui dentro, entra aqui, entra ali Entra ali, pega a arma primeiro Pegar a arma primeiro lá, pega a arma Isso Quebra esse negócio, quebra esse negócio aí Quebra esse negócio aí, caveira Aí você constrói uma porta aqui, ó Constrói uma parede Fecha a entrada, fecha a entrada aqui Agora me levanta Não, ali por trás não tem como entrar não Me dropa uma pistola, qualquer coisa aí Pra me ajudar a matar esses caras, mano Nossa, eles tão, eles, eles tão full loot, hein, caveira Tem nada, ó, pulou, um pulou Qualquer coisa, droga qualquer coisa aí, droga qualquer coisa aí, tá bom Vem pra cá agora, vem pra cá, vem pra cá Ah, tem que abrir baú Calma, calma, cê, a gente tem mais, cê, a gente tem mais Ajuda Morri Matei, matei, matei Cara de dor, tô na minha vida, velho, na minha vida Outro aqui, outro aqui Aí tá na diz, aí tá na diz Esquece o cancelamento da gravação, esquece o cancelamento da gravação Continua gravando Eu tô gravando ainda Continua gravando, continua gravando Ô, caveira, a gente tem um monte de baú aqui, caveira Bora comigo, bora comigo Caramba, velho Ali na frente ele tem um baú, ó, tô vendo aqui, ó Olha a minha vida, baraca, eu preciso de vida, velho Calma, 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 vou ver o que eles largaram aqui na casa aqui, velho Tem que conseguir matar os caras ainda, mano Não, mas eles eram muito ruins, né, caveira, pelo amor de Deus, velho É, o cara, o cara é picareta ainda, velho Ô, o Papa Mosca, loucão, velho Vem comigo, vem comigo, vem comigo, a gente tem um baú, vai, pra onde pegar Eu esqueci que você que tinha que abrir o baú, eu abrindo nervoso, achando que os caras iam matar nós Eu tô precisando de vida, velho Mano, eu sei, mano, eu também tô Sai aqui, Joe Tô precisando de vida, cara Ih, o baú daqui não tá aqui, velho Eu bosta, eu bosta Ah lá, dois baús lá, dois baús lá, ó Volta, 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 volta Na ilha, na ilha ali do lado esquerdo Não é verdade Quantos baús tem que abrir aqui, mano? Não sei, não lembro Deixa eu abrir um aqui, ela vai falar agora Ah, os caras pegaram, velho Ih, nós vamos ter que cair aqui de novo, velho Trollaram muito, velho Mano, vamos tentar pegar a lucha, vamos ganhar essa parte aqui na honra, cabelo Na, na, no sofrimento mesmo Vamos, ué Olha os ódio pelas moedas aí, mano Olha a minha vida, velho Oi, eu tô muito longe de você não, filho Olha a minha vida como é que tá Valeu, mini caveira Mano, bora Vamos fazer o seguinte, ó Aqui tem uma casa ali, ó Aquela casa de desigilamento tem baú Ah, nessa torre aqui também tem baú, caveira É verdade, mano, lembrei Nessa casinha aqui também tem, ó Geralmente Mas aqui, aqui, aqui ainda Também é lago? É, pô Aqui tudo em volta aqui é lago, pô Já fiz essa missão aí, já Aqui, caveira, tem baú Tem baú, achei, achei, achei um baú Dentro aqui, ó Dentro aqui dessa casinha Olha, abri Vem cá Tem a vida, pelo menos Ah, vida aí, ó A vida aí, ó Pega essa vida pra você Falta Falta cinco, velho Calma, 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 calma A gente vem aqui só Mais uma vez que a gente vem aqui A gente completa a missão sua, mano Eu sei onde tá os baús, tá em tudo, ó Aqui geralmente tem um baú Deixa eu ver se tá aqui, velho Vai na casa, vai na casa que eu vou na torre Vai na casa ali, caveira Eu vou aqui na torre Se tiver baú, eu te chamo Ah, não tem não, velho Precisa de vida, mano O baú daqui não tá aqui, velho Bebe esse negócio aí que você pegou, mano Você vai te curar por tempo, assim Bebe já Tem um shield aqui em cima Tem o quê? Tem baú aqui, tem baú aqui Shield baú Então já abre, então já abre Já vai ficar Aí nós vamos na boate Liga na boate também Tem mais baú, tá ligado? A gente já sai daqui Já vai direto pra boate Tá rendendo Tá rendendo Minha shield aqui, ó Tem um shield lá dentro Aqui, ó Toma aqui, ó Tô bebendo Essa aqui, se a gente ganhar Vai ser no sofrimento, hein, galera Não, vai ser sofrida, hein, velho Se ganhar essa aqui Vai ser sofrida Vamos ali na boate Vamos ali na boate Vamos ali na boate Mano, não pode trocar tiro no aberto De jeito nenhum, velho É a caveira que nós estamos aqui A maçã, 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 maçã Come, come a maçã É isso, verdade, velho Boa Pessoal, não pode explodir comendo a maçã, né, caveira Cadê a boate? A boate ali na frente Eu não sei se alguém já luteou lá Mas vamos lá Nessa casinha aqui também tem chance de spawnar baú Mas é bem pequena É, aqui não tem baú dessa vez, não É só madeira mesmo Bora Bora, let's go Let's go, let's go Let's go, go Let's go, droid Let's go Salve, rapaziada Bem-vindo aí na live Estamos jogando aqui um Fortinita e Mobili Mobili Vê se não tem ninguém aí, caveira Os caras costumam dropar aí também, velho Parece não caiu ninguém aqui, mano Ó, ó A boate tá comendo solta aqui, velho Ó Ó Porta aberta aqui da boate, mano Caiu sim É, velho Será que eles pegaram todos os baú, velho? Ah, tem cara aqui, fodeu Onde, onde? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Dentro, dentro, dentro Dentro Nossa, mano O cara tentou fugir disso tudo que é rei de mim, velho Boa, garoto Snipes, 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 snipes Esconde, 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 caveira Sabe de onde você tomou, velho? Ele tá te vendo ainda, mano Ele tá tentando te acertar Em cima da montanha, o quê? Rush comigo, rush comigo, rush comigo Não, caveira Calma, calma Vem, viado Tô aqui já, ó Tá aqui na minha frente, aqui na minha frente Vem, vou esperar, vou esperar Não vou nem rushar Tá na meta, tá na meta, tá na meta Morto, morto, morto Boa, garoto Aí, ó Tô precisando de arma, velho Tô sem... Opa, achei cura, achei cura, achei cura, achei cura Aqui também tem alguma corinha aqui Pô, tem baú aqui, caveira Caveira, tem baú aqui na boate, mano Por que que você não pegou? Deixa eu catar Eu nem entrei no baú, velho Eu nem entrei na boate, cara Tô sem arma de longa distância Ainda por onde eu criei Precisa destruir o baú Ainda por onde que eu criei Beleza? Vai, vai, vai Bora, 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 bora Tô sem arma, M4, tá ligado? Eu também tô, velho Matei o cara aí de... Aquele rifle tosco lá com mira Aquele XM alguma coisa, ó Mano, aquele é um cara É um cara vindo ali, ó Poção, ó Tomou uma, tomou duas Boa, caiu um Tá correndo, tá correndo lá em cima lá, já Essa é muito ruim pra quebrar a parede, velho Então você vai dar supressão Eu vou ruxar lá, mano Ele vai atirar, ele vai atirar, ele vai atirar Ele tá de sniper, ele tá mirando de sniper De sniper? Nossa, ele atirou, eu tô sem bala, tô sem bala Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou Vai, mano, vai, mano Foca, foca lá, foca lá Você vai... Eu ruxando, eu ruxando Você vai ruxar lá? Eu ruxando Não Então calma, então calma que eu vou com você Calma que eu vou com você, calma que eu vou com você, velho Ai, levantou o cara, mano Corre, corre, levantou o cara Corre, 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 corre Eu tô sem arma nenhuma, baraca Vambora Mano, tô de 12, mano Precisa de Deus quiser Eu tô de pistolinha, fi, ó Pistolinha É isso, viado Vg Respeita Respeita Precisa de Mi-4 agora É agora que eu tô precisando de Mi-4 Aí, Mi-4 aí, ó Pega pra você Nossa, vou pegar essa ruim zona aqui, mano Ai Vou pegar ela porque senão Você é louco, nós ruxamos sem arma, velho Mano, rogir pistolinha, matei o cara de pistolinha, velho Só tem a Mi-4 branca, né? Ó o Mi-N-Shield aí, pra cá Ó, as duas a Mi-4 é branca Tem bala de canhão, é, bala de... Caralho, bala de canhão? Não, não, velho Conseguimos rushar a graça Só esses canhão, meu, velho Bora, mano Só agora Ué Tamo bem Tamo indo bem, galera Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Ó, construção Muita construção aqui, caveiro Muita construção aqui, caveiro Tem cara ali, tem cara ali Tem cara ali Nessa base ali, ó Arrebenta tudo Arrebenta tudo Que é granada Não, 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 não Tomou. Nossa, tá na merda. Joga bombar, joga bombar. Eu quero um carro não. Ah, tô sem bala, mano. Peguei um. Pegou, 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 pegou outro. GG. Boa, garoto. Boa, garoto. Tive, tive a lança granada aí, dá pra mim. Tem, tá. A gente devia depois, a gente devia depois. Oh, viado, tô aqui, viado. Você me fechou pra fora. Calma, eu tenho que me curar, velho. Tô com pouca vida. GGzinho, ruxando, hein. Faltam onze, cabrera. Faltam onze. Ó o bicho vindo, moleque. Me arruma aí a lança granada aí, viado. Calma, calma que eu tô me dando uma rilada aqui, velho. Oh, tem 1.4 azul aí. Tem 1.4 azul não, pô. Bugado. Bugado. Você acabou de catar na minha frente, viado. Tem não, porra. Tem 1.4 azul. Tem 1.4 azul aí não, doido. Uma coisa tá boa aí. Eu tô tudo ruim aqui, velho. Tô com pistolinha, sem lança granada. Olha aqui o lance granada azul. Eu joguei bomba de lance granada aí agora, velho. Acabei de jogar aqui, ó. Pega aqui, ó. Atrás, pega ali, ó. Tem 1.4 aí não? Boa aí não? Não, velho. Só tinha essa azul aqui que eu peguei. Vamos pra sair, vai. Ó os caras construindo aqui, louco, ó. What the fuck, me? Mano, vamos pra sair, velho. Vamos morrer pro gás da toa, não, velho. Bora, bora. Tá morrendo, cambada. Tá morrendo, rapaziada. Exclusivo aqui pra galera da SimCraft. Exclusivo. Bora, bora. Nossa, o gás já vai andar, velho. Meu Deus, velho. Ah, não. Se for bem aqui. Dá pra chegar, dá pra chegar, caveira. Dá pra chegar, caveira. Dá pra chegar. Tô com 1.4 branca. 1.4 branca é ruim, velho. Eu tô com 12 branca. 1.4... Nossa, a sniper é boa que eu tô. É difícil. Ah, 1.4 também é boa. Azul. Valeu, mini caveira. Tamo junto, cara. Ó, eu tenho um mini shield. Ó, tem base ali na NE60. Tá vendo lá, os caras lá? Tô. Caveira, geralmente aqui embaixo tem um patinho. Vê se não se escuta o barulho de pata aí. Eu catei já. O pato tá aqui. Mano, tem que tomar cuidado com aqueles caras lá, mano. Vejo. Caiu. Bora ruxar. Ruxou, 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 ruxou. Ó, acho que ele tá bom. Acho que ele caiu. Ali, ó. 15, aí na base, na base, na base. Mete lança granada pra chegar mais perto. Ah, tô meio do lado, tô meio do lado, caveira. Caiu do meu lado aqui, caveira. Um squad, um squad. Menos um. Menos dois. Peguei. Agora que na frente, agora que na frente, agora que na frente, agora que na frente. Vai, caveira. Mete bom, mete bom. Merda. Eu fiz merda, eu fiz merda. Ai, o que que você fez? O que que você fez, mano? Menos dois. Peguei um. Bora, matei o outro. Bora, bora lutear eles. Rápido. Preciso de shield, preciso de shield, velho. Fiz merda. Eu tava com a karma ruim na frente deles, sem coisa. Eu preciso de shield, preciso de tudo. Olha a minha vida, baca. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega esse escudo grande aí, ó. Ó esse cara aí, pô. Pega esse cara. Ó esse cara. Pega esse cara. Cadê o outro? Onde você matou o outro, caveira? Atrás da base. Tão essa granada aí? Deixa eu ver. Tem. Vou largar ela. Caraca, tamo jogando muito, rapaziada. Tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo. Bora subir. Só falta um cara, caveira. É um cara contra nós dois. De novo? Aham. É base, posição, S165. Provavelmente ele tá lá. Opa, ó esse cara aí pra mim aqui também. Bora. Só vamos. Só vamos, véi. Quer bater na certeza? Ah lá, tô vendo ele. Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Lá dentro, lá dentro. Calma. Calma que eu vou beber um shield aqui pra menino arriscar. Tá chegando lá não, tá chegando lá não, tá chegando lá não. Tá chegando lá não. Tá lá, tá lá, tá diminuído. Lá atrás da base, lá atrás da base, lá atrás da base, caveira. Lá atrás, lá naquelas rampas. Calma, espera aí eu, mano. Arrisca não. Calma aí, eu vou tentar fechar ele, mano. Colocar... Não, ele é bom. Ele tá construindo rapidão. Ele foi pra onde, caveira? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, mata, não, mata, não, mata, não, não mata. Não mata. Ah! 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 Me dá, amor! Oro! O cara na Disney, velho! O que que é? Galera, isso aqui valeu o like, hein, clã? Valeu o like, hein, clã? Au! Vives! Aí sim! Eu gravei, hein! É meu YouTube! Você é louco, meu guerreiro! Que isso! É isso aí, meu guerreiro! Oh, partida... A partida tava perdida praticamente, hein, galera? Tá perdida, mano! Seru! Original! Caramba, vou até finalizar aqui pra não dar problema. Tchau, 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 tchau!